Continuará na pauta do Senado, houve uma decisão do Supremo adiando para 11 de setembro a decisão em relação a esse tema, de modo que nós temos até lá semanas de trabalho para poder ter um acordo entre o Legislativo e o Executivo, não só em relação aos termos desse acordo, mas a fonte de compensação. Quanto aos termos do acordo, já foi até anunciado lá atrás, a reoneração gradativa ao longo de 2025, 2026 e 2027, e só quanto à fonte de compensação, que ainda há dúvida em relação ao que pode ser objeto de compensação, mas nós tivemos uma reunião hoje com o ministro Alexandre Padilha e com os líderes do governo Jacques Wagner e Randolfo Rodrigues e evoluímos bem na compreensão de que tudo que nós pudermos fazer para evitar o aumento de impostos como fonte de compensação, nós vamos buscar fazer. Então, foi uma reunião produtiva e eu espero que nas próximas semanas nós tenhamos isso já como solucionado. Nós podemos constatar o que exatamente é o valor da desoneração em 2024, 2025, 2026 e 2027. A partir desse número, identificar as fontes de compensação e há um rol de alternativas à compensação para a desoneração da folha de pagamento, que já foi apresentado, está com o relator senador Jacques Wagner, e aos quais se somam outras alternativas também. Então, são no mínimo 10 itens de possibilidades para poder fazer frente à desoneração da folha de pagamento e com questões que não são de aumento de alíquota de imposto. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, obviamente, agora que nós temos que restabelecer, finalizar o recesso, restabelecer o diálogo entre o Ministério da Fazenda e os parlamentares para que cheguemos à compreensão, primeiro, do que é o número exato da desoneração e a compensação, se ela será suficiente ou não. Eu acredito muito em programas como o da repatriação de recursos do exterior, da regularização de ativos, da atualização de valores de ativos, num refis das agências reguladoras para pagamento de multas em agências reguladoras. Acredito muito no resgate de recursos depositados no Sistema Financeiro Nacional sem titularidade, assim como depósitos judiciais também sem titularidade conhecida e que podem ser revertidos para a União. Nós tivemos já aprovadas apostas esportivas, como aprovamos também as importações até 50 dólares. São duas fontes de arrecadação que não eram previstas e que podem fazer frente também à desoneração da folha de pagamento. Tivemos uma alteração tributária nos cigarros, inclusive com o aumento do preço mínimo dos cigarros no Brasil, cuja arrecadação também pode fazer frente à desoneração. Então nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sem que represente aumento de imposto para fazer frente à compensação da desoneração da folha de pagamento. Eu espero muito que haja boa vontade do governo federal nessa compreensão e que possamos, enfim, virar essa página da desoneração com um acordo que já foi formulado, já foi celebrado, da reoneração gradativa, da manutenção em 2024. Eu espero muito a confirmação desse acordo. A alternativa apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, primeiro que ela se daria, se houvesse, somente a partir de 2025. Então é perfeitamente possível adotar as fontes de compensação que o Senado está apresentando e se elas eventualmente forem insuficientes, aí sim se discutir em algum incremento que envolva algo dessa natureza. Mas fora isso, descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal, e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto como a única alternativa, me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. Então, nós vamos manter e continuar o diálogo. O que eu posso assegurar é o nosso compromisso de fazer manter a desoneração, da reoneração ser confirmada a partir do acordo que foi celebrado entre os poderes, com os setores produtivos, com os municípios brasileiros, e que possamos virar essa página.